Eu te desejo vida, longa vida Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a paz de uma andorinha No voo perfeito contemplando o mar Que a fé movedora de qualquer montanha Te renove e sempre te faça sonhar Mas se vierem horas de melancolia Que a lua tão meiga venha te apagar Que a mais doce estrela seja a sua guia Como mãe singela te orienta Que a mais doce estrela seja a tua guia Como mãe singela te orienta Eu te desejo mais que mil amigos Pois via que todo poeta esperou Coração de menino cheio de esperança Voz de pai amigo e olhar de avô Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo vida longa vida Te desejo vida Eu te desejo vida longa vida Te desejo vida Meus amores, espero que estejam todos bem Embalado na letra dessa música que eu cantei Eu quero desejar a vocês Um feliz Natal Ainda é Natal E a partir de meia noite Também ainda será Natal Porque pra mim Natal é o ano todo Desejo a vocês toda a sorte do mundo E que no ano que vem A gente consiga sair com um diploma na mão Que esse ano foi escola O professor foi Deus Eu já até falei isso lá no Facebook Nosso professor esse ano foi Deus Nós fizemos uma faculdade Nós ficamos dentro de casa O tempo todo estudando Só pensando Tivemos perdas Tivemos muitas lágrimas Mas também nós aprendemos muito com isso E eu desejo a vocês muita vida Muita vida Vida longa Vida próspera Uma vida maravilhosa Uma vida bela pra todos Uma vida cheia de flores Cheia de amor Cheia de encanto De felicidade Eu não posso falar demais Se nem eu choro E nós estamos aqui Também com a nossa receita de doação Eu agradeço muito aos meus amigos Que me ajudaram a completar essa missão A partir de segunda-feira Nós estaremos entregando os sabões O sabão ficou ótimo gente Cheiroso Muito bom mesmo Uma pena que eu não fiz o teste de esfumo Pra ninguém ver Mas ele tá bom Pode confiar em mim que ele tá bom Olha só Deu 26 sacolinhas E nós separamos de quilo em quilo Pra gente doar E a partir de segunda-feira Nós estaremos entregando Esse sabão Aí a gente vai tirar algumas fotos também Pra ficar registrado esse momento bonito De caridade É muito bom a gente A gente ser grato E como eu falei pra vocês Algumas pessoas até riram Riram de mim Eu também ri Confesso que eu ri Que cada um doa o que tem Doa o melhor de si E algumas pessoas doam roupas Se você tiver roupa Você doa roupa Se você tiver comida Doa comida E se você tiver o sabão Doa o sabão O sabão é o que eu tenho pra doar Então Vamos doar sabão Né Não deixa de ser uma caridade Uma caridade boa Tá Muito boa Se eu ganhar sabão Eu fico feliz E isso é uma coisa Que eu faço todo ano Já fiz com sabão líquido E já fiz com sabão de barra E agora Esse daqui É Que foi outra de sabão E depois dessa Eu quero fazer uma de sabonete Eu quero fazer bastante sabonete Doar sabonete E vou tentar conseguir também Pra doar junto com o sabonete Vou tentar conseguir Creme dental Escovas de dentes E Presto barba Presto barba Vou tentar conseguir Essas coisas pra doar Inclusive até absorventes Né Vou tentar conseguir Pra quem estiver doando cestas Né A gente Colocar na cesta E é isso gente Eu tô muito feliz Que a partir de segunda-feira Nós vamos entregar nosso sabão Demorei um tempinho pra fazer Porque eu passei pelo Vale da Sombra da Morte Né Como eu disse pra vocês Foram três semanas de cama E aqui Eu tô aqui ó No meu suquinho de inhame Tá Enquanto tá todo mundo aí Tomando cervejinha Vinho Eu tô aqui ó Delícia gente É muito bom A maçã prevalece O sabor da maçã prevalece Aqui Eu já comi A massinha todinha Tá Eu como a massinha E depois eu tomo o suco Que eu sou dessas né Não era pra eu comer Que eu tô muito magra Mas Eu como assim mesmo E é isso aí Meus amores Gratidão a todos vocês Que de uma forma Ou de outra Direta ou indiretamente Me incentivaram a fazer Essa receita Pra doação Tá bom? Meu muito obrigado Minha gratidão Eterna a vocês Gratidão sempre Gente Gente Música Música